E aí, galerinha do mal? Tudo bem que é o Walter sim, ele mesmo, né? E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quanto você tem de dinheiro agora? É, quanto você tem de dinheiro? Quanto você tem de dinheiro na sua carteira, na sua conta digital? Você tem quanto aí? Me diz aí. R$20,00, R$10,00. Você tem algum dinheiro, por acaso? Hum? Cartão de crédito, tudo conta, tá? Você tem algum dinheiro? Não? Beleza, então esse vídeo vai especialmente pra você, tá? Vou dizer pra você. Como ter dinheiro mesmo sendo pobre? Hehe, esse é o tema do vídeo de hoje. Quer ter dinheiro no bolso? Assista o vídeo, brindarem eles. Você já é um noia liar? Me diz aí, você já é um noia liar? Romero? Oi, Rosa. Romero? Oi, Rosa, eu tô aqui. Romero? Oi? Não tá saindo a tinta, Romero. Hã? Não tá saindo a tinta da minha mão, Romero. Oxe. E agora? Espera, vou bem. Pô, brindaremos então, né? Estou aqui com a minha canequinha nova de viking, olha só. Agora eu sou um vikings, né? Falta só deixar a barba crescer e o cabelo. Eu sou um viking, olha só. Minha caneca, que bonito, que legal, né? Brindaremos. Bem. Como diz o título do vídeo, como ter dinheiro mesmo sendo pobre. Só tem duas maneiras de você sempre ter dinheiro. E é o que eu vou citar aqui agora. Só existe dois caminhos pra você sempre ter dinheiro no bolso, mesmo ganhando pouco, mesmo sendo pobre, mesmo sendo um fodido de merda. Mas o que você sabe fazer, mano? Qualquer coisa aqui dentro, mano. Eu lavo os pratos, eu varro o chão, eu limpo o banheiro, eu sirvo as mesas, eu estaciono os carros. O que você quiser que eu faça, eu faço, mano. Só não sei temperar as coisas. Mas eu tenho funcionário pra fazer tudo. Ah, então você não precisa do meu serviço? Não, eu não preciso do seu serviço, mas eu preciso comer. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato de comida aí. Você vai me negar um prato de comida? Espero que você não seja assim, mas só tem dois caminhos e eu vou falar pra você agora. O primeiro caminho é aumentar a sua renda, tá? Aumentar a sua renda, beleza? Aumentar o seu salário. Porque, vamos lá, vamos por partes, né? Como dizia o Jack Estripador. As pessoas, cara, eles têm uma ideia deturpada hoje de que dinheiro é algo difícil de conseguir, né? As pessoas têm essa ideia, né? Tem uma ideia deturpada que dinheiro é algo difícil de conseguir, que dinheiro... Ah, que eu não sou merecedor de ganhar dinheiro, que o tanto que eu ganho numa empresa que eu trabalho, se eu ganho um X valor, sei lá, se eu ganho 3 mil reais por mês, 2 mil reais pra mim, 2 mil reais por mês, pra mim é o suficiente. Eu não mereço ganhar mais. Eu não mereço tomar renda de 10 mil, de 8 mil, de 12 mil. Não! Eu não mereço. Tem gente que tem esse pensamento deturpado. Falar nisso, a gente precisa conversar sobre o Inácio, pai. Tô muito preocupada com ele. Ele tem tanta atração por coisa pobre. É um doente mental quem fala isso, certo? Você é merecedor de ter dinheiro no seu bolso. Você é merecedor de sempre ter uma grana de reserva. Você é merecedor de ganhar mais. Você é merecedor de ter uma vida próspera financeiramente. Todos nós somos. Então, essa ideia deturpada de que você não merece o dinheiro, de que o dinheiro é algo difícil de conseguir, não é? Porque, querendo ou não, isso foi impugnado a nós desde sempre, né? De que dinheiro é algo ruim. Ah, olha só. O rico não vai pro céu. O pobre que vai pro céu. O rico vai pro inferno, não é? O dinheiro é um dinheiro sujo. Olha só. O dinheiro é um mal necessário. Foi impugnado. Sempre foi. Sempre foi. Você pode até reparar, nas novelas que passava, quem tinha dinheiro era um malvadão. Igual Maria do Bairro. Quem assistia Maria do Bairro? Maria do Bairro, Maria Meissedes. Ai, caramba! Quem assistia Maria do Bairro? Ela era, tadinha. Ela era pobrezinha. A pobrezinha, a humildezinha, sem dinheiro. E a malvadona é que tinha dinheiro. Sempre foi assim, né? Nas novelas, enfim. Então, sempre foi impugnado isso a nós, saca? Mas é muito pelo contrário. Como eu falei, os valores são totalmente invertidos, saca? Nesse sentido. Tudo bem. Dois caminhos pra você nunca faltar dinheiro no seu bolso. Pra nunca faltar dinheiro. Pra você sempre ter uma graninha no seu bolso, na sua carteira, na sua conta. Tudo bem? A primeira coisa é, eu falei, aumentar o seu salário. Aumente a sua renda, tá? Deixa eu ver se tá gravando. Aumente a sua renda, aumente o seu salário, tá? Essa é a primeira coisa. Quanto você ganha hoje? Ah, eu ganho tanto. Ah, tá, mas o dinheiro sobra. Porque é o seguinte, cara. Por mais que você ganhe pouco, dependendo quanto você ganha, sei lá, você ganha um salário mínimo, não, um salário mínimo não, um salário e meio. Vamos lá, você ganha 1.800 reais, 2.000 reais. Se você usar esse dinheiro com inteligência, vai sobrar uma grana pra você, mesmo você ganhando pouco. Porque 2.000 reais, convenhamos, é muito pouco, né? É muito pouco. Então, é aumentar a sua renda. Pra você ter mais dinheiro no bolso, você tem que aumentar a sua renda. Ah, vá! É, é isso. É óbvio. É algo óbvio. E vejam só, tem gente que paga cursos pra poder ouvir uma merda dessa. Desafio, vou te mandar 30 áudios no seu celular, com 30 tarefas, 30 ferramentas, 30 missões pra destravar a tua mente em relação a dinheiro, finanças. Olha só, pra você ter mais dinheiro no bolso, você tem que ganhar mais e gastar menos. Oh, meu Deus, como você é inteligente, Walter. Mas é a realidade. Porra de mosquito. Mas é a realidade. Cara, se você conseguir aumentar a sua renda, nem que seja um quarto do que você ganha, vamos supor, você ganha 2.000 reais por mês, tá? 2.000 reais por mês. Se você conseguir elevar um quarto do que você ganha, sei lá, 500 reais a mais do seu salário, meu irmão, 500 reais a mais do seu salário, você consegue investir o dinheiro, você consegue criar uma reserva de emergência, você consegue ter dinheiro no bolso, cara. Como que eu consigo fazer 500 reais a mais? Tem muitos caminhos, tá? Eu vou fazer um vídeo, 30 formas, 30 ideias de renda extra, tá? Vou fazer um vídeo pro canal, tá bom? Mas, assim, pra você conseguir dinheiro, pra você poder aumentar a sua renda, aumentar o seu salário, cara, vendas. É vendas, é você partir pras vendas, é você tentar ganhar uma grana assim, trabalhando, vendendo, certo? Só vendo o negócio aqui. Vendendo. É o caminho pra você aumentar. Seja vendedor, pelo menos uma vez por semana. Se você for vendedor uma vez por semana, você consegue os 500 reais, um quarto do seu salário, seja lá quanto você ganha, né? Então é isso. Então, aumente o seu salário, aumente a sua renda, tá? Outra coisa que eu tenho pra comentar, já abrindo um parênteses, assim, tem pessoas que trabalham em CLT, trabalham numa empresa qualquer, ganham um salário de merda. A pessoa é acomodada. Não se acomode com um salariozinho de 2 mil reais, porque a sua vida não vai andar pra frente, tá? Cara, com 2 mil reais você sobrevive nesse país da putaria. Você sobrevive. Você não vive, você sobrevive. Não, eu vivo sim! Ai, você vive! É mesmo, é? É mesmo. Quando é que foi a última vez que você fez uma viagem? Quando é que foi a última vez que você foi num hotel fazenda com sua namorada, com sua esposa, com seu marido? Quando é que foi a última vez? Quando é que foi a última vez que você foi numa churrascaria top da sua cidade? Quando é que foi a última vez que você viajou? Me diz aí, velho. Quando é que foi a última vez? Se o gás da sua cozinha acabar, você tem dinheiro pra pagar? Fudeu, né? Não tem, né? Então, assim, 2 mil reais você não vai viver. Você não vai viver. Você vai sobreviver. Você vai pagar as suas contas e acabou. Entende? Por isso que eu falo. Pra você ter dinheiro no bolso e na carteira, você tem que ganhar mais. É simples. A conta é essa? A conta fecha. Se você ganhar mais, vai ter dinheiro automaticamente. Vai ter dinheiro a mais na sua carteira. É claro que você tem que saber administrar. Óbvio, né? Mas voltando aqui. Não se acomode no emprego que você tá. Não fique iludido. Ah, peraí. O meu chefe lá, o meu patrão, deu aumento do ticket alimentação. Porra, sério, mano? É sério que você é iludido com ticket alimentação? Com vale e refeição? Você é iludido com city pass? Olha, eu tô entrando em uma empresa aqui. Empresa muito boa. Vejam só, a empresa me paga 1.400 reais. Eu vou tirar 1.400 reais bruto. Mas aí vai descontar o INSS, tá? Eu vou pegar uns 1.300 e pouco livre. Mas veja bem, eu vou ganhar 180, 200 reais de city pass, mais 300 reais de vale e alimentação. Fora o plano odontológico. Puta merda. Que legal, hein? Poxa vida. Que legal, cara. Que legal. Parabéns. Parabéns. Aproveita, pega esse plano odontológico seu aí e investe ele, pô. Usa o dinheiro do plano odontológico. Pega o dinheiro do vale e refeição, que é um cartão de vale e refeição. E é isso. Pega esse dinheiro e investe o dinheiro, cara. Deixa eu te falar um negócio. Não se iluda com essas coisinhas michurucas que a empresa te oferta, cara. Se você tá numa empresa e tá vendo que você tá ganhando pouco, mano, cara, não tem nada de errado você querer buscar outra empresa melhor pra trabalhar, não, cara. Não se iluda, seu animal. Não, você não vai aposentar na empresa que você tá, não, seu porra. Você tá achando que você vai aposentar lá? É. Não, mas veja bem. Eu tô há cinco anos na empresa. Eu tô há dez anos na empresa. Foda-se. Você não vai aposentar lá, velho. O seu patrão te odeia. Não, mas peraí. Ele me segue nas redes sociais. A diretora da escola que eu trabalho me segue nas redes sociais. Ela é minha amiga. Ela é minha amiga. Ela gosta de mim. Ela nunca vai me mandar embora. E aí, cara? E aí, mano? Beleza? Peraí. É isso. Vamos trabalhando e vamos gravando, não é? Então, não aceite migalhas. Busque mais. Queira mais sempre. Seja ambicioso. Ai, mas ambição é pecado. Ambição é pecado. Pecado, velho. Que pecado o quê, brother? Tem diferença de ambição com ganância. Você sabe qual é a diferença dos dois? Ambição é você sempre querer algo de melhor pra sua vida. Sempre querer mais. Mas algo que seja benéfico pra sua família e pra você. Certo? Sem querer passar por cima de todo mundo. Ganância é você querer tudo e passar por cima de tudo e de todos. E tá se fudendo. Entende? Isso é ganância. Diferente de ambição. Seja ambicioso. Queira mais. Queira ter uma vida confortável. Queira ter uma vida de qualidade. Entende? Tenha dinheiro no bolso, porra. É isso. Só um adendo aqui que eu esqueci. Eu tenho que começar a falar isso, tá? Porque tem muita gente entrando como membro. Ó. Você que se tornou membro do canal. Você mesmo. Sim, é você que se tornou membro do canal. Meu WhatsApp está na descrição do vídeo. Me chame no WhatsApp. Pra mim te colocar no nosso grupo. Grupo específico pra membros, tá? O nosso grupo exclusivo pra membros. E dentro desse grupo. Estarei liberando uma infinidade de materiais pra você. A serviço de curso, planilhas, ebooks, livros. E a nossa interação. Então, você que se tornou membro do canal. Primeiramente, muito obrigado mesmo de coração, tá? Você ajuda o canal a crescer. Eu fico muito agradecido, tá bom? E segundo, meu WhatsApp está aqui. Me chama. Falta. Me tornei membro. Me chama lá. Vou te colocar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Na qual a gente vai ter a nossa interação. Enfim. A gente vai ter o nosso bate-papo lá. Enfim. É isso. Tudo bem? Muito obrigado mesmo. Então, é isso aí. Falou. Tudo bem? E a segunda coisa. E a segunda coisa é. Administre o seu dinheiro com inteligência. É simples, cara. São duas coisas que vai fazer você ter dinheiro no bolso. Certo? Aumentar a sua renda. Aumentar o seu salário. Qualquer coisa, mano. Que você fizer por fora, você ganha dinheiro. Mas qualquer coisa. Se você vender bosta na rua. Olha a bosta. Olha a bosta. Você ganha dinheiro. Mas qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá? Que você vender na rua. É igual criar canal no YouTube. Já criou canal no YouTube? Não. Mas você tá perdendo tempo. Pega o celular. Não tem ideia de vídeo. Filme o seu gato. O gato Mimi. Olha o gato Mimi tomando leitinho. O gato Mimi tá tomando leitinho no quintal. Você filma o gato Mimi. Filme o gato... O cachorro Totó. Olha o Totó vai dormir no quintal. Olha o Totó tomando leitinho. Olha o Totó comendo sua raçãozinha. Prêmio. Cara. Tudo dá views, mano. É só você começar. Entendeu? Então. Parta pra uma segunda fonte de renda. Aumente a sua renda. 500 reais por mês. Um quarto do que você ganha. Cara. Já é um passo gigantesco, velho. Tá? E a segunda coisa, claro. Administre o seu dinheiro com inteligência. O que é administrar com inteligência? Primeiro. Pensar a longo prazo. Pensar a longo prazo. Tá. Eu estou pensando a longo prazo. E agora? E agora? E agora? Começa a investir a porra do dinheiro, ué. Começa a investir o dinheiro, cara. Pensa a longo prazo. Quando você estabelece uma meta clara, como você estabelece uma meta clara, até anotei aqui, ó, vai te ajudar a visualizar aonde você quer chegar. Quando você tem uma meta clara, você vai ter uma visão clara da onde você quer chegar. Estabeleça uma meta. Qual é a sua meta? Você quer viver de renda, por exemplo? De renda passiva? Não. É impossível. Não é só pra rico. São pessoas como os nossos também, pessoas comuns, conseguem chegar lá. Pensa a longo prazo. Cria uma caixinha da Nubank e começa a investir o seu dinheiro lá. Dez reais por dia. Por dia. Dez reais por dia. Ai, não tenho, não consigo. Cara, dois reais por dia. Cinquenta reais por semana. Duzentos reais por mês. Invista lá. Pensa a longo prazo. Pensa daqui a dez anos, quinze anos, cara. Ah, mas se eu tiver morto? Se eu não tiver... Mano, se eu tiver vivo, vai me dizer aí. Você tem que pensar a longo prazo. Isso é muito importante. Então, administrar o seu dinheiro com inteligência é você pensar a longo prazo. Não querer viver, sabe? Como se fosse o último dia de vida que você tem aqui na Terra. Não, cara. Você tem que pensar com cautela. Tá ligado? Segunda coisa. Registrar os seus gastos, mano. Você registra os seus gastos? Cara, pode ser numa agenda. Numa agenda, velho. Numa agenda, velho. Registra os seus gastos. Ah, mas eu sei de cabeça. Sabe porra, velho. Você não sabe nada, cara. Se você soubesse, velho. Você tinha dinheiro na carteira. Você não tem nenhum real na sua carteira, mano. Você não tem dinheiro pra nada, velho. Você não tem dinheiro pra comprar uma coca. Você não tem dinheiro pra comprar uma pizza. Você não tem dinheiro pra nada, velho. Pra nada. Cadê o dinheiro? Não tem, cara. Você não tem dinheiro, brother. Você tem dinheiro? Não tem. Então, controle os seus gastos. Se você tiver o registro dos seus gastos, o registro da sua vida financeira, meu irmão, pode ter certeza que as coisas começam a mudar pro seu lado, cara. Não é papo de guru de finanças, mesmo porque eu estou muito longe disso. Eu só estou comentando coisas aqui que eu faço e que dá certo na minha vida. Eu tenho o registro das minhas finanças. Eu invisto o meu dinheiro, certo? Eu não gasto meu dinheiro demasiadamente, tá? Não gasto meu dinheiro demasiadamente. Ai, volta essa caneca aí. Meu irmão, te fala. Essa caneca custou 200 reais, mas veja bem, veja bem. Não fui eu que comprei. Um amigo meu me deu. Não, falando sério mesmo. Um amigo, vizinho da minha sogra, ele também tem umas canecas massas lá, e ele me deu. Porque uma vez eu impreciei uma guitarra pra ele, ficou muitos anos com essa guitarra e tal, e ele me deu. Dessa vez eu pedi pra ele, porque ele tinha isso aqui há um tempo, aí eu pedi pra ele e foi e me deu. Muito obrigado, viu, Eris Klaes, se você estiver vendo esse vídeo. Muito obrigado mesmo, cara. Muito obrigado mesmo. Fiquei muito fã dessa caneca. Essa caneca é top, né? Fala sério, cara. Top demais. Top demais. Tá, é isso. Registre os seus gastos. Evite gastos desnecessários, né? É, gastos desnecessários, cara. Cara, se você tiver qualquer tipo de assinatura, mano, cancele tudo, tá, velho? Cancele tudo, tá? Porque, sei lá, 35 reais que você ia pagar num Netflix da vida, você pode guardar ele no seu bolso. Invista o seu dinheiro. Cara, tudo é investimento. Quer sair da merda, investimento, tá? Cara, cancele a assinatura. Evite gastos desnecessários. Não gaste o dinheiro à toa, demasiadamente. Senão você não vai ter porra nenhuma ser um animal. E separe uma renda pra investir. Cara, é a primeira coisa, velho. Não é pagar... Claro, você tem que pagar suas contas, que são prioridades. Finançamento da sua casa, o aluguel, a compra, né? Remédio, enfim. Coisas que realmente são essenciais e prioridades. Mas, você é uma prioridade também. O seu futuro é uma prioridade. É como eu falei. Daqui 10, 15, 18 anos, você não tem o pique que você tem hoje, não, meu velho. Entendeu? Então, quando for daqui 15, 18 anos, cara, você tem que dar uma... Você tem que dar uma respirada. Porque se você não respirar, se você... Mano, você não vai dar conta, velho. Do pique lá, o mesmo pique que você tem aqui. Você não vai dar conta, velho. O corpo, naturalmente, ele vai cansar. É natural do ser humano. Ele vai cansar. Sua visão vai ficar mais fraca. Você vai ficar menos paciente. Mais intolerante. Mais intolerante, né? Mais raivoso com as pessoas. Menos amigável. Entende? Mais fraco. Não adianta você estar aqui ralando com um condenado e não investir seu dinheiro. Lá na frente, você não vai conseguir estar ralando como você rala hoje, igual um condenado. Sacou como é que é, velho? Então, tem que separar uma parte do seu dinheiro para a sua vida lá no futuro. Uma parte da sua renda para o investimento. Não estou de brincadeira, cara. Se você não investir seu dinheiro, mano, você não vai em lugar nenhum. Você está fodido, velho. Fodido, se você não fizer isso. Porque a tendência lá na frente é as coisas se tornarem mais caras. Pensa comigo. Se você não tem dinheiro hoje... Se você não tem dinheiro hoje, e se você não se conscientizar que você precisa investir, quem dirá daqui 10 anos, daqui 15 anos, você está achando que você vai permanecer na empresa na que você está hoje? Vai permanecer na empresa que você trabalha hoje. Nossa, que doce ilusão. Você acha que você vai estar na mesma empresa daqui 10 anos? Seja sincero comigo. Você acha que você vai estar ralando na escola que você trabalha hoje, com aquela diretora corna de merda que você tem lá enchendo seu saco? Você acha que você vai estar lá daqui 10 anos? É? Você acha que essa escola talvez possa nem estar de pé? Entende o que eu estou falando? As coisas mudam muito repentinamente. Repentidamente. Entendeu? Então é isso. Então, resumindo tudo, são duas coisas que sempre vai te deixar com dinheiro no bolso. Primeiro, aumentar a sua renda, aumentar o seu salário, aumentar a sua renda. Você tem que ter essa consciência. Você tem que aumentar a sua renda. Não diminuir a sua renda. Aumentar a sua renda. E segundo, administrar o seu dinheiro com inteligência. É simples. Duas coisas. Simples demais, cara. Bem clichê, mas é real. Se você fizer isso aí, meu velho, você sempre vai ter dinheiro no bolso. Sempre, cara. Sempre. Eu tenho dinheiro no bolso. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu sempre tenho dinheiro no bolso. Eu sempre tenho dinheiro na minha conta. Eu tenho uma reserva de emergência que eu estou criando, né? E tenho meus investimentos para aposentadoria. Que era 19 anos, reduzi para 17. Depois eu comento sobre isso. O meu plano hoje de aposentadoria é daqui 17 anos. Ó, hoje são 24 do 3 de 2024. 24 de março. Daqui 17 anos, eu estarei aposentado recebendo uma renda passiva e não estarei mais trabalhando. Vou alugar essa sala comercial aqui, essa distribuidora. Vou ter a renda daqui de alugado. Vou ter a minha rentabilidade dos investimentos que eu vou estar fazendo. E eu vou viver de renda sossegada. Ou você acha que daqui 17 anos, quando eu tiver... Na verdade, eu terei 55 anos. Meu irmão, eu com 55 anos, você acha que eu vou querer estar dentro desse distribuidor aqui? Preso, mexendo com gente, enchendo o saco? Eu estou fora, velho. Ontem eu fui embora daqui, era duas da manhã, parceiro. Não, não, não quero essa vida para mim, não. Não quero essa vida para mim. E você acha que eu ainda quero continuar dando aula quando eu tiver 50 anos, 55 anos? Mas nunca, mas nunca, 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 nem morto, nem morto. Saca? É claro que não, eu quero viver de renda. Então, é isso que eu falo para você. Invista. Você só vai conseguir viver de renda, de uma renda passiva plausível, se você investiu o seu dinheiro. Ponto final. Ah, mas eu não tenho condições. Renda extra, aumente a sua renda para você poder investir. É simples, seja vendedor. Simples, cara. É simples, mano. É você que dificulta as coisas. Se você realmente põe a mão na consciência e entender que você precisa disso para ter uma vida tranquila, uma vida mais próspera, uma vida mais sossegada, você vai conseguir chegar lá, garanto para você, tudo bem? Bem, é isso. Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você. E se fez, isso mesmo, se inscreva no canal, que não custa nada, não é verdade? E se torne membro do canal. Se torne membro do canal. É R$2,99, tá bom? Muito obrigado por tudo. Valeu, falou. Até mais. Brindaremos, né? Quais anos você tem, Giovanni? 17, eu ganho. 17. Tá ganhando quanto por dia, meu amigo? Cara, eu tô faturando mais ou menos uns R$100 mil por dia. R$100 mil por dia. Hoje, espera um pouco, ó. Tomar café, almoçar, me jantar. Tomar café, almoçar, me jantar. Me amando através, graças a Deus. Eu estou aqui, firme, forte, firme. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo café.